Atenção Começando o ataque. Capture o objetivo. Vem com tudo! Vou pegar o porco! Eu te jurei. Afastem-se! Ate o ar! Agrupem-se! Agrupem-se aqui! Estou nao! Afastem-se! Agrupem-se! Duque! Agrupem-se! Agrupem-se! O que é isso? 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 A paz tem que perder. O que é isso? O que é isso? Obrigada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estimulante e injetar. De volta à ação. Asegurando a área. Apenas! 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 Estou tomando meu objetivo. Todos na minha posição. Estou mais poderosa. Apenas! 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 Corre. Apenas! Apenas! A gente voar, caixa para trás. Qualquer sotaque ao objetivo da pele. Obrigada pela ajuda. Sem importação. Torre inimigo ali na frente. Um estimulante injetado. O manteiga! A chave! O Manteiga! A chave! O que é o Manteiga? Voltada a dois, concluída. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o atalho. Declui o objetivo. Vou pegar um poste. Potencial ofensiva. Um, dois, dois, quatro. Fira, não vai! Fira, não vai! Fira. Fira. Fira! Fira! É o objetivo, Marquinhos. O que vai acontecer é o objetivo. É o objetivo, Marquinhos. Não posso perder essa chapa. Estão me atacando! Não, não, não. Não! Não! Não, não, não! 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 Corre, amiga! Deixe tudo! Atrupe-se aqui! Attaque o objetivo! Estou capturando o objetivo. Não posso perder essa chapa. 3, 4. Concluído. Puntuação. 4 a 4. 5, 4, 3, 2, 1. Para ganhar o objetivo. Começar uma batida. Começar uma batida. Começar uma batida. Começar uma batida. Vamos lá. Para trás! Oh! Can you sit behind us? I am! Ana! Oh! Algo abatiu! Necessito de cura, Robin! Partida concluída! Ain't just scary! It's about to be legendary! Yeah, we're gonna be legends! Gonna teach you more lessons! Yeah!